Olá, rapaziada. Estamos aqui no Maracanã. Hoje é dia de Flamengo e Coríntia. Hoje é dia de clássico entre as maiores torcidas do Brasil, Flamengo e Coríntia. O time do Flamengo entrando em campo. A festa do Maracanã. Está muito lindo o Maracanã aqui no pé 2020. E também o Maracanã está no pé de 2021. O Maracanã estava de fora. Agora está de volta. Jogadores do Flamengo. Do outro lado do time do Corinthians. A torcida do Flamengo e a torcida do Timão que está aqui no estádio. Jogadores do Flamengo. Jogadores do Corinthians. O Corinthians está muito feio a situação. O Corinthians não consegue vencer de ninguém. Olha, então, jogador do Flamengo. Diego Alves, Duller, Rafinha, Rodrigo Caio, René, Uli Arão, Gerson, Diego, Bruno Henrique, Derras, Caeta e o Gabigol. Aí, você está vendo o Gabigol. O jogo do Flamengo com o Cássio, o Muro Vinícius, o Michel, o Gil, o Cid Glein, o Gabriel, o Camacho, o Homem de Otero, o Gabriel Pereira, o Matheus Alvão e o Bozzelli. Não precisa se tirar o Gabriel e o Rony. Não tem problema, não. Aí, você viu o Cid Glein, você viu o Rodrigo Caio, o Cássio de Capitão hoje, você está vendo o Gerson e a bola do Brasil em 2020. Bora para o jogo! A primeira, a última rodada do primeiro turno. E já na próxima semana, já começa o segundo turno. Vai ter bastante rodada para a gente acabar com o Brasileirão. Vamos fazer a eliminatória com o Brasil, aqui no PES 2020. Gira de novo, é o outro escanteio. Cássio, pôr! Cássio, pôr! Cássio, pôr! e a bola foi pra fora, olha o Bruno Henrique, o Gabigol chutou, o Gerson conseguiu defender e o Gabigol cabeceou e a bola foi pra fora. Opa, Juizão tá parando o jogo, eu vejo a falta em cima. E agora o Coringão tá em último. Não, não, nesse segundo turno aí o voo vai mudar. Com certeza a gente... Gabigol gás e o defender! ... Vamos lá. 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 GOOOOOOOL É do Flamengo Gol do Bruno Henrique Gol do Flamengo Bruno Henrique é o nome dele Um ótimo chute no cantinho Eu tava demorando pra acontecer o gol E aí GOOOOOOOL E aí Vamos lá. 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 Vamos lá.